Essa música agora, essa música agora, a gente tá trabalhando nela e eu quero dar antes o número de contato é o 8706-6421, 8706-6421. Tiago Gravações! Alô, Flávio! Tiago Gravações dá uma força pra gente também. Flávio, gravações! Já é, cara, já é. Esse é nosso também, hein? Chora, Catinho. Te dei ideia, mas você não levou fé, não se ligou. E essa batida levada, cruvada, gostosa, que vem do tambor. Esse som é de rua que nos contagia e sacode toda essa massa. Te dei ideia, mas você não levou fé, não se ligou. E essa batida levada, cruvada, gostosa, que vem do tambor. Esse som é de rua que nos contagia e sacode toda essa massa. E todo mundo vem atrás. No meio do seu bumbum, você mistura. E tá se sábio, sacode, sacode. Eu disse que tá se sábio, sacode, sacode. E 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 tá lá, pra cá, vambora, vem. E essa pegadinha dos moleque que faz a galera toda balançar. E tá se sábio, sacode, sacode. E essa pegadinha dos moleque que faz a galera toda balançar. E tá se sábio, sacode, sacode. E tá se sábio, sacode, sacode. E tá se sábio, sacode, sacode. Eu disse, tá se saindo, sacode, sacode Vambora, te dei aia Mas você não levou fé, não se ligou E essa batida levada, cruvada, gostosa Que vem do tambor, esse som é de rua Que tu escondagem e sacode Toda essa massa Tivei aia Mas você não levou fé, não se ligou E essa batida levada, cruvada, gostosa Que vem do tambor, esse som é de rua Que tu escondagem e sacode Toda essa massa Todo mundo vem atrás No meio do seu bom um você mistura E tá sensato de tudo Acordi, acordi Eu disse, tá sensato de tudo Acordi, acordi Eu disse, tá sensato de tudo Olhe pra lá, pra cá E tá sensato de tudo Acordi, acordi E essa pegada é dos moleques Que faz a galera toda balançar E essa pegada é dos moleques Que faz a galera toda balançar Só tudo vem atrás No meio do seu bom um você mistura O morar tá sem sábado Onde se tá sem sábado Onde se tá sem sábado Olha pra lá, pra cá Onde se tá sem sábado Onde se tá sem sábado Onde se tá sem sábado Chora, cadinho, vá! E assim, tirei ideia Mas você não levou fé, não se ligou E essa batida levada, curvada, moçada Que vem do campo Onde se soa de rua, que nos contagi Sacode toda essa massa Tirei ideia Mas você não levou fé, não se ligou E essa batida levada, curvada, moçada Que vem do campo Não se soa de rua, que nos contagi Sacode toda essa massa Onde o mundo vem atrás No meio do seu fumbum se mistura Quebra legal É tá sem sábado Olha pra lá, pra cá É tá sem sábado Só agradeço Eu disse Tá sem sábado Eu tô sem sábado E essa pegada do BITIER Que faz a galera Tô da balança Tô da balança E essa pegada do mentir Tô da balança Todo mundo vem atrás No meio dos ovos vão se misturar Eu tá se sacudido Sacode, sacode, sacode Se sacudido Eu disse que tá se sacudido Alô, Ramiro Pensa se sacudido Eu disse que tá se sacudido Sacode, sacode, sacode Tá se sacudido Sacode, sacode, sacode Alô, Cadinho? Chora, negão! MM, negão! MM! Eu quero saber aqui quem gosta de levar a bancadinha das meninas, hein? Das mulheres Já é, hein? Vamos lá Bancadinha agora vai levar, hein? Alô, Flávio! Não precisa nem falar mais, hein? Quem quer levar a bancadinha das mulheres aí? Vamos lá! Fui! Vamos lá! Fui! Fui! Obrigado.